Eu quero que você tire fotos lindas como essa e também como essa outra. Eu quero que você consiga realizar as principais poses da sessão newborn, como por exemplo, pose de sapinho, pose de bundinha, posicionar os bebês nos props. Quero que você tenha toda a segurança para conseguir realizar uma sessão newborn sem ter medo de segurar o bebê, de machucar o bebê. Que você consiga fazer fotos lindas, daquelas que a gente se orgulha e quer mostrar para todo mundo. E isso mesmo que você não tenha um estúdio profissional ou nunca sequer tenha fotografado um bebê na vida. Eu quero que você tenha uma agenda lotada de sessões de recém-nascido. Se você ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Luiz Ricardo, eu sou fotógrafo de bebês e famílias, professor de fotografia e criador do método newborn descomplicado. Mas deixa eu te contar que nem sempre eu fui tão seguro para fotografar recém-nascidos. Muita gente quando me vê trabalhando sempre comenta Ah, você tem um jeito para pegar recém-nascido. Você tem o dom, eu não tenho, eu não sei. Mas eu particularmente não acredito muito nesse jeito. Nem sempre eu tive essa segurança. Nas minhas primeiras sessões eu pedia para a mãe posicionar porque eu tinha medo de segurar o bebê, eu tinha insegurança. Eu tinha medo de deixar ele cair, de machucar. E eu sei que nem todo mundo tem essa segurança, principalmente quando está começando, ou está pensando em começar um novo segmento. Mas eu acredito que qualquer pessoa que estude bastante, que se dedique bastante, consegue sim perder o medo de segurar o bebê, consegue passar a segurança para os pais durante a sessão e fazer fotos lindas. Como foi comigo? Eu sei muito bem, eu conheço a segurança que você está no início, esse medo, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu acho que isso não é para mim. Eu passei por tudo isso. E acredite, com muito estudo, com muito esforço, é possível sim. Ao contrário do que muita gente pensa, fotografia newborn não é a coisa mais fácil do mundo. O bebê chega dormindo, você coloca ele na pose que você quiser, faz o que você quiser, ele não vai nem reclamar e você faz fotos lindas. Existe um mundo de coisas por trás, por baixo daquelas mantas, por trás dos bastidores, para que você consiga deixar aquela foto mais fofa possível. E está tudo bem você não conhecer esses acessórios, ninguém é obrigado a nascer sabendo de tudo. Eu mesmo passei muitos anos ralando e suando a testa para conseguir descobrir, testar em meio de erros e acertos, chegar no resultado que eu cheguei hoje. Pratiquei com muitos bebês e fiz muitos cursos em vários estados do Brasil. E com muito esforço, desenvolvi todo esse método que hoje eu aplico no newborn descomplicado. Eu empacotei toda a minha experiência fotografando vários bebês, desde 2014 até hoje, nesse curso. Para que você consiga, com esse curso, trilhar o caminho certo para o sucesso, economizar tempo, economizar dinheiro e ter uma fotografia incrível, sem precisar errar e gastar tanto como eu fiz na minha época, quando eu estava aprendendo. Eu sei que parece meio incomum aprender newborn online, assim, mas vê só o depoimento dessa aluna, que toda vez que eu recebo um depoimento desse, me deixa o meu coração muito quentinho. Oi, meu nome é Amanda, tenho 32 anos, sou de Adema, São Paulo e tenho três filhos. Vim falar para vocês sobre o curso do Luiz, newborn descomplicado. Eu conheci o Luiz nas redes sociais pelo Instagram e YouTube, e vim acompanhando ele, as lives, os vídeos que ele posta e tal, e achei bem bacana. Aí, ele fez uma live e falou sobre esse curso. Eu super me interessei e resolvi fazer, e foi o melhor investimento que eu fiz. Não me arrependo, porque como eu já falei, eu tenho três filhos, então, para mim, é bem corrida a minha rotina mesmo. E o curso online, eu consigo fazer o meu horário para assistir as aulas, e se eu fiquei com dúvida, eu posso voltar, rever de novo. Não deu para assistir tudo? Assisto, volto de novo naquele conteúdo, vejo de novo, até absorver aquela aula. E o jeito que o Luiz explica também é maravilhoso, porque a gente consegue entender tudo direitinho, não fica aquele monte de dúvida, né? Eu tinha bastante dificuldade em relação a ângulos, e no curso tem aula somente sobre ângulos, explicando tudo certinho, eu me apaixonei, e super recomendo. Estou treinando bastante, e já estou sentindo, assim, que estou perdendo essa dificuldade, né? Já está ficando mais fácil para mim, uma coisa que era mais complicada. Então, o curso Newborn Descomplicado, realmente, é bem descomplicado mesmo, a gente aprende mesmo. Com pouco tempo de curso, ela já conseguiu ter um resultado maravilhoso no trabalho dela. Eu acredito que tanto ela, quanto todos os outros meus alunos, estão tendo esse resultado incrível e ligeiro, porque eu utilizo uma forma muito descomplicada, até por isso que o curso se chama Newborn Descomplicado, para trazer todo esse conteúdo, né? Facilitando, explicando o que são aqueles termos técnicos que ninguém entende, falando de uma forma simples e muito prática, mostrando exemplos reais, para que você consiga compreender aquilo que, geralmente, as pessoas ficam enrolando tanto para explicar. O curso, ele tem aquela parte teórica, assim, aquela parte que é fundamental para que a gente consiga aprender, porém, o foco mesmo é na prática. Eu quero mostrar tudo que realmente eu utilizo no dia a dia, aqui no estúdio, e faz diferença no resultado final das minhas fotos. Nesse curso, a gente vai te passar tudo o que você precisa saber para começar, desde os equipamentos que você precisa comprar, desde aquilo que, para quem realmente quer começar com o mais simples, o mais baratinho, o que é realmente necessário, e até para quem quer evoluir um pouquinho mais pesado, e ter uns equipamentos mais robustos. A gente vai mostrar toda a parte teórica sobre a segurança do bebê, falar sobre a anatomia, mostrar como que segura no bebê, como que monta as poses no puff, como que monta as poses no próprio, o que é que tem por baixo das mantas, aqueles segredinhos que fazem toda a diferença, que nem todo mundo nasce sabendo. Vou falar sobre como você garantir a segurança também para o teu cliente, para a mãe do bebê, como você garantir a sua segurança durante a sessão, para que você também se sinta mais seguro, e consiga passar a segurança para todo mundo que está ali naquele momento. Como você consegue montar todo o planejamento de uma sessão, desde escolher as cores, que muita gente tem dificuldade de não saber qual tipo de cores, vou ajudar você a descobrir qual é o teu estilo fotográfico, vou ajudar como você a organizar para que o fluxo da sessão seja muito mais prático e ligeiro durante a hora que você está fotografando o bebê. Vou te mostrar iluminação na prática, falar sobre flash, luz contínua, falar sobre iluminação natural, mostrar na prática, fotografando cada um. Vamos trabalhar fotografando a Cib, que é a boneca posicionadora, mostrando o que deve e o que não deve fazer, e também mostrar sessões na prática com bebês reais, sessões comentadas, para que você veja ali como que é um fluxo durante um atendimento do cliente aqui no meu estúdio, como que eu trato os meus clientes aqui no estúdio, desde a chegada do bebê, até o posicionamento e a finalização do ensaio, como que é rápido e prático. Depois de ensinar como fotografar, vou te mostrar o pós-produção depois da sessão, como que você escolhe com os clientes, como que você edita as fotos, como que eu entrego minhas fotos, uma sugestão para você poder entregar também. O curso está bem completinho, a gente também fala sobre o wrap, como montar seu orçamento, fala como conseguir os primeiros clientes, como multiplicar os clientes que você já tem, é tanto conteúdo que não dá nem para colocar aqui nesse vídeo. Sem falar que a gente está sempre colocando coisas novas, sempre quando algum aluno tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma dificuldade, quando eu lembro de mais alguma coisa que possa fazer diferença no teu trabalho, eu sempre estou colocando e adicionando coisas novas lá na plataforma. O curso não tem um cronograma definido ali, pronto, acabou. A gente está sempre trazendo coisas novas e atualizando as informações para os alunos. Ah, e tem mais. Além de todas as aulas incríveis, tanto práticas quanto teóricas, a gente também disponibiliza ferramentas para os alunos, como por exemplo, planilhas, moldes de diagramação, backdrops digitais para quem tem poucos cenários, ferramentas que vão tornar o teu dia a dia muito mais prático e muito mais fácil. Eu tenho certeza que tendo acesso a todo esse conteúdo, você vai crescer demais na tua fotografia, você vai conseguir fazer fotos lindas, com muita segurança, você vai ter um trabalho prático, vai tornar isso de forma muito lucrativa, utilizando todos os meus métodos e conhecimentos que eu disponibilizo nesse curso. Ah, e antes que eu esqueça, além do curso, você também vai ganhar como um presente dois livros digitais, onde um deles fala sobre as principais poses, como você posicionar, os detalhezinhos que fazem as diferenças. É um guia muito prático, você pode imprimir e ter ali do teu lado quando você estiver fotografando um bebê, para você ir acompanhando e fazendo aquele checklist para ver se está tudo certinho. E o segundo é um livro digital sobre segurança e anatomia do bebê, que vai estar completinho, que você pode revisar toda vez, antes de iniciar a sessão, para você garantir que não vai machucar aquele bebê de forma nenhuma e ter o máximo de segurança possível. Você também vai ganhar um módulo sobre acompanhamento de bebês, porque a gente sabe que não é apenas de fotografia newborn que a gente vive, né? Depois de fazer a sessão newborn, o bebê continua crescendo e a mãe também quer fazer mais algumas sessões. Então você já vai sair preparado para fotografar o newborn e também o acompanhamento daquele bebê. E também vai ter acesso É só uma comunidade exclusiva, cheia de fotógrafos que querem aprender e melhorar seu trabalho, que estão em busca de ter um trabalho incrível. É muita coisa, né? E sem falar que eu confio tanto que você vai gostar de todo o conteúdo que você vai receber, que eu te dou uma garantia de 7 dias. Caso você não goste, você consegue receber teu dinheiro de volta. Isso mesmo. Uma semana sem risco nenhum. Você pode ter acesso ao conteúdo, conferir tudo que está lá. E se você por acaso não gostar, você só vai mandar um e-mail que a gente vai devolver teu dinheiro de uma forma cortês, muito simplificada, sem dor de cabeça. Bom, e agora que você assistiu esse vídeo, você tem 3 opções. A primeira é ignorar essa oportunidade e continuar fazendo a mesma coisa que você faz e ter para sempre esses mesmos resultados. Mas a gente tem que ter em mente que como o Einstein falava, é uma insanidade você continuar sempre fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A segunda opção é ralar muito e tentar aprender tudo sozinho. Eu não vou dizer a você que é impossível, você pode correr atrás de tentar, praticar, estudar. Mas eu já te adianto que você vai precisar de muito tempo e ver se em mente de dinheiro como eu precisei na época que eu estava começando por não ter uma oportunidade incrível como essa. E a terceira é adquirir o curso de borneos complicado e conseguir esse atalho para o sucesso, para uma fotografia incrível. E só lembrando que se você escolher essa terceira opção, nesses 7 primeiros dias, todo o risco dessa transação está sobre as minhas costas. Porque se você em algum momento desistir, não gostar, você tem a garantia que o seu dinheiro está de volta. E aí, qual das opções que você vai escolher? qual das opções que você vai escolher? E aí, qual das opções que você vai escolher?